. Vais morrer! Ainda agora começaste! Estou a ouvir um barulho? Estou a ouvir música? Olha, apanha esta planta, aqui. Como é que eu ponho isto? Assim? Strange plant Já, dá-me aí a Strandsplant, já viste? Típico Era para ver Não, isso, pronto Pessoal, esta Strandsplant é uma coisa que é para ser trocada por DAIS DAIS são cenas que se metem aqui Diz algo que as carrega no escape Deixa só matar este bicho Carrega-o no escape para tu veres Ah, ok Do lado esquerdo Isto é do lado esquerdo ao pé dos escudos É os DAIS Ou seja, se tu metes um DAIS Ele vai mudar a cor do teu equipamento Pronto, é só isso Do lado esquerdo? Sim Ou dos equipamentos? Sim, debaixo da camera mode Está a ver? DAIS, DAIS, DAIS Ou seja, quando tu tiveres um helmet, uma t-shirt ou acessórios Tu podes mudar a cor deles Metendo DAIS Estas a entender? Pronto Dai to me Ai, dai tanto Desogas Oi? Dai, dai muito Olha agora que eu estou a ver, eu esqueci de mudar de cabelo A cor do cabelo Estou melhor a ver se Não, o tipo de cabelo, enganei-me Há tipo cento e tal tipos de cabelo E a gente está com o default Não Não É um bobo ali Já Já foste lá? Não Eu quero jogar juntinho a ti e fazer tudo contigo Nossa Um dia vou-me casar Não, isso não 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 Queres a casa de coelho ali em baixo? O coelho Olá Como é que achas que seria a reprodução? Era estranho Olha, até o bisper cá para baixo Mesela Ajuda-me! Bata, bata, bata! Olha aqui! Eu também! Eu também! Ajuda-me! Sarta! Eu não posso morrer! Mata, mata, mata! Mata, mata, mata! Mata, mata, mata! Salva-me! Boa, boa, boa! Vai apanha ao Cooper que eu vou-nos arranjar uma forma de escapar. Eu vou tapar o buraco. Se não vêm mais bichos. É só temporário. Pronto. O que é que tem o baú? Bosta. Ok, apanhei uma pressão bacana. Aumenta o speed de minerar. Deselgas! Olha! Que porra! Isto é para caís de sit e os altos sem perderes dano. Toma! Como é que eu faço? Como é que eu faço? Metes na mão. Houve um barulho estranho lá em baixo. Vou levar este baú lá para casa. Cooper eu tenho 62 Coopers. O que é? Lembras-te como é que se faz a fornalha? Não sei, não me lembro. Tá, temos de perguntar ao guia. Cobblestone? É, cobblestone é a pedra. Acho eu. Não, não. Vem aqui uma sem diferente. Tungsten Orp. Cuidado, olha o caís bem em baixo. Olha. Usa o chapelo. Parto ao lado. Parto ao lado. Espera. Então mas assim caio eu. Parto ao lado. Olha, podemos explorar esta gruta. Queria apanhar mais madeira e tal. Mas a gente explora. Vamos ver até onde é que o buraco nos leva. O que é? Vamos dizer que o buraco nos leva. Então Biselgas estás a gostar do Tecária? Biselgas diz que isto é um jogo de ponis e de Barbies. Só que eu. Não é para match. Quero mostrar ao Biselgas que este jogo é muito divertido. E em termos de aventura é um excelente jogo. Assim, em termos de construções e coisas assim. Não. Não é nada de especial. Mas por exemplo. Eu considero o Minecraft um jogo interessante. Mas em termos de aventura. É um jogo um bocadinho fraco. A não ser que tenha mods. Com mods o jogo até pode ficar mais interessante. Mas de construção pronto. É um jogo espetacular e tal. Podemos fazer. Este jogo é mesmo da aventura. Os vossas cenas que a gente vai encontrar no futuro. Vai ser uma cena mesmo muito bacana. E vocês vão curtir. Olha. O que é que estás a fazer? Estou a fazer um túnel. Queres ajuda? Não. Não? Vamos fora. Não. Nós já temos de fazer coisas juntos, meu. Temos de estar sempre juntos. Onde é que há? Enchei outro. Bora. Um slime. Um slime. Olha. Lá em baixo tem coisas que eu estou a ver. Onde? Lá em baixo. Espera aí. Bloqueia. Bloqueia a passagem. Bloqueia a passagem. O que eu bloqueia? Como é que eu bloquei? Mete blocos. Não tenho blocos comigo agora. Pronto. Ok. Cava para baixo comigo aqui. Espera aí. Espera aí. Não apanhei uma porção. Tenho corda. Não, meu. Ah, ok. Faz a cena automática e mina para baixo. Mas não vale a pena mais. Não vale a pena mais. Vai nos dar a um lago. Olha. Usa esta porção. Toma. Ai. Mas não, não, não. Não use já. Dropa-me uma. Crega do lado direito. No inventário nela. Sobre. Crega do lado direito. Para dividires. Ya. Agora usa. Toma. Usa. O que é que a gente então pode aqui fazer? Eu... Onde é que está o guide? O que é que eu estava afora? Tinha forna-se. Já tens? Tenho. Mete um lá em baixo. Não, não. Mete aí. Mete... Ya. Nesta voz não é preciso. Ok. Eu vou então... Ah. Eu apinhei um baú fixe. Olha. Este baú... Eu vou fazer uma divisão lá em baixo que vai ser para... Dos baús. Está bem? Ok. Já sabes que baús comigo? Sim. Ya. Então... O teu quarto fica lá em baixo. Pronto. Já sei. Ah... Ya. Acho que é este o... Até acho que é este o espaço. Está perfeito. 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 Por que é que não está aqui pedra? Hum? Está muito a esperado. Não. Já sabes o que é que é. Ai meu. Tu estás aí em baixo. Ah tão... Ah tão... Ah tão... Mas este Tony... Eish. Vá. Sobe aí. Estou me seguindo a fazer aí em baixo. Em baixo? Tu é que estás cá em baixo. Por que é que me puxaste cá em baixo? Eu não te... Não. Tu é que... Estava aí portaste para aqui. Ah? Do nada meu. Estava aí portaste. Eish. Eish. É fazer o mesmo lá em cima cá em baixo. Temos que fazer vários quartos para baixo. Não é preciso ser agora. Não é mas... Agora vai ser o dos baús. Lá em cima é tipo o quarto do crafting. Estás a ver? Sim. Ah queres fazer a mesma cena? É. Ok. Agora a pedra. Bota a pedra. Pá 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 pá. Espera. Eita a pedra. Ok. Não meu. Fizeste maior. Não é preciso partires. Mete só. Espera aí que eu agora buguei. Ah. Queria fazer um... Um hammer. Ops. Não use o control quando tiveres a usar o hammer. Senão isso parte tudo. Vou fazer aqui. Aqui vale a pena pôr. Usa o control aqui. Mete o automático. É burro. Ele faz isto. Vai dar rápido. Mano. Até o guia está a abrir a porta da casa. Está a meter. Vai bicho. É burro. É burro. O que é isto? Parece rodas gigantes. Olá biselgas. Ab緊 vai bicho. Eu acho que faço quem? IAIAIAIA! Uh oh Guia burro. Ah, China. Fogo meu. Agora é um Swim", mas os Swims não deixem Filha da mãe Vou fechar a porta Ai, ia fechando Não, não Bata 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 salta salta Vais morrer, vais morrer, vais morrer, vais morrer BZLGAS Vou matar esse NPC da TETA Da TETA? Olha pera Aí a meu... aí vão morrer outra vez Filha da mãe do bicho Peraí BZLGAS eu salvo-te, vem 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 que eu salvo-te Oh, Bzelgas, como é que morrestes, meu? Eu tava a confiar em ti. Nossa. Fogo, meu, tá muito difícil. Temos um olho dentro de casa, mano. Vou morrer, vou morrer. Não. Saiu. Pronto. Entra. Entra, não deixa os abrir atrás. Fecha a porta, meu! Fecha a porta, Bzelgas! Fecha a porta, meu! Fechei. Mas morri. Não é fácil, mano. O modo expert é muito difícil. Fecha a porta. Fecha, fecha, fecha. Boa. Engano-me sempre, meu. Nunca sei onde é que tá o rato. Fecha a porta, burro! O NPC... Ai, meu Deus. Mas... Florzinha do cacete. Ok, agora vou terminar isso aí. Eu vou já meter um baú aqui. A gente vai meter as barras. As barras que a gente conseguir... Eu vou pôr aqui... Rename... Lingotes. Lingotes e... Pedras preciosas, que a gente vai apanhar. Pedras... Preci... E preciosas. Podes dormir lá dentro. És uma preciosa dezelgas, para mim. O que é que estás a fazer agora? Fazer mais andares. É, meu. Mas não vamos fazer isso já hoje. Isso é aborrecido. Tava-me divertido. Tava-me divertido. Tinha que apanha peda-lo. Queres contar essa história ao pessoal? Pessoal, já... Há de ver o episódio. Não... Eu não... Eu não gravei isso, meu. Tu achas que sim? Eu quase que chorei nesse dia. Ah... Mentira. Te contaste assim. Hã? Contaste... Um episódio. Pessoal, houve um dia... Conta, conta tudo. Não me desobres. Eu... Não me poteço contar. Coisas tristes. Ch... 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 China abandonou-me. China abandonou-me. Tu queres usar setas um dia mais tarde ou não? Queres ser arqueiro? O que é que tu queres ser? Qual é o teu roubo? Eu vou ser mágico. É o que eu curto. Eu quero ser mágico também. Posso ser? É pá... Pode ser igual. Pode ser igual. Não sei. Pode ser igual, mas do género. Se eu apanhar uma boa arma mágica, assim tem sempre um dono. Estás a ver? Hum... Se a gente estiver a dividir coisas para mágicos, armadura para mágica e não sei o que, vai demorar muito mais tempo. Não sei, te explico. Pá... Tu tens três... Tens basicamente três classes principais. Sim. Usas o Magic Damage. Ou usas o Ranger Damage. Que é tipo arqueiros. Ou o pessoal que atira setas. Ou... O Shuriken. Ou... Podes ser... Millie Damage. Que é tudo o que seja com espadas. Mais para guerreiro. Basicamente, esses são os três. Depois há alguns híbrides. Tipo, tu tens uma arma que dispara... Abelhas. Pronto. São coisas específicas. Pronto. Sim, se quiseres ser mágico vai ser um bocadinho mais complicado para a gente fazer as coisas. Mas... Agora eu quero fazer um Anvil. Só que eu não sei como é que se faz o Anvil. Anvil, já está aqui. Agora o NPC está ali parado. Ah, ok. O Anvil está debaixo dele. ää. Senão...